Olá, eu sou o Bruno Motta e estou em cartaz com uma comédia que fez muito sucesso na Broadway, original de Colin Quinn e Jerry Seinfeld, Um Milhão de Anos em Uma Hora, a história do mundo como você nunca riu. Venha dar risada comigo no teatro. É verdade, está aqui escrito, compra a internet. Encanta, tá bom. Então tá bom. Então beijo. Tá bom então. Tá bom então, tchau. É o Seinfeld, ele adora ficar de Anos em Uma Hora na versão de Marcelo Adnet e Cláudio Torres Gonzaga. Vem ver no teatro. Eu errei o texto. Tem que pôr o paletó. Eu errei. Quando você me entregar, foi, se você puxa o paletó. É. E Marcelo Adnet. Vem me ver no teatro. O iPhone está ao contrário. Mas tudo bem. Bem-vindos ao Diário Semanal. A gente está aqui duas vezes por semana tentando dar as notícias com muito bom humor. Fazendo assim, melhor que a gente pode, tá gente? Se você não conhece o canal ainda, se quiser assistir ou fazer um open mic, diariosemanal.com.br Antes da gente começar, gente, na semana passada eu acabei entrando num debate se o nazismo é de esquerda ou de direita por causa de uma fala no nosso presidente. Aí eu acabei dando uma opinião minha, fazer uma piada, que não é a minha opinião de verdade. Minha opinião é o seguinte, eu acho que direita e esquerda são as palavras, os termos datados, que não refletem mais as questões atuais do ser humano, não resolvem o problema. Assim, esquerda, direita, poderoso e fraco, bom e mal, parece o resumo de Mutantes da Record. Então, pra mim, não importa muito se a raiz é mais a esquerda, o resultado é mais a direita. É horrível e esse tipo de coisa não pode se repetir com a desculpa que for. Eu tô falando do Mutantes e do nazismo. Longe de mim ser de esquerda, mas Deus me livre ser de direita. Eu não quero lacrar, tá, gente? Não quero. Todo mundo fala, lacrou, é uma coisa que eu não quero. Lacrar é, tipo, fechar, é limitar, sabe? E a gente não tem que fechar agora, a gente tem que ampliar, tem que expandir. Eu não quero lacrar, eu quero abrir. Ai, meu Deus, lacrou. Desculpa, gente. Eu só quero fazer piada. A gente vai tentar diminuir um pouco o editorial com a opinião política, prometo. Então, vamos às notícias. Em Rosana, no interior paulista, a justiça finalmente decidiu que a prefeitura não pode ceder área pública pra um bordel que existia há 25 anos. Não é precisou perguntar pra justiça? A prefeitura mandou construir uma casa da luz vermelha e não achava que podia? O prefeito não tinha um amigo pra dizer que não dava pra fazer isso, gente? Ou ele ligou pro Dória? Não, pode fazer. É uma parceria público-privada. Avança, Rosana. Tranquilo. A história é, em 94, pra tirar o prostíbulo do centro da cidade, o prefeito da época resolveu doar uma área na periferia que acabou se transformando num grande, sei lá, congresso. Onde acontece essa sacanagem, gente? Não sei. Acabaram o sinônimo de puteiro que eu tava tentando. Não tem mais gentileza. A prefeitura atual descobriu, ficou indignada com a concorrência, sei lá, e entrou na justiça pra encerrar o caso, o assunto, tirar o pessoal de lá. É a primeira cidade do Brasil que pode dizer que finalmente acabou com a zona. É a chamada política de tolerância zero. Fecha a casa de tolerância e todo mundo fica no zero a zero. Agora um giro de notícias pelo Brasil. Na Bahia, um homem morreu depois de fazer um vídeo brincando com uma cobra coral. Segundo a polícia, a vítima estava alcoolizada. Que surpresa! Me admira, a cobra não tá morta. Me admira, essa cobra não está morta. Eu ouvia muito isso no meu relacionamento anterior. O homem fez o vídeo porque tava na dúvida se a cobra era verdadeira ou falsa. Bom, tirou a dúvida. O governo trocou o número 2 do Ministério da Educação de novo. Já é o quinto número 2 do MEC. Do jeito que tá, o slogan do MEC em breve muda pra agora vai, não é possível. A funkeira Verônica Costa, da Furacão 2000, foi condenada a 5 anos de prisão por torturar o ex-marido. Esse é o verdadeiro batidão. Batia no marido, foi presa. Como se casar com uma funkeira não fosse tortura o suficiente, gente. Quer casar com uma funkeira e não sofrer tortura? Dica, compra um fone. Essa semana, quem fez aniversário foi uma das figuras mais reconhecidas da televisão brasileira, mesmo nunca tendo trabalhado na Globo. O cabelo é loiro, ele não é a Xuxa, ele foi pra Record, mas não é pastor. Gugu Liberato, tá completando 60 anos. É isso mesmo, o Gugu tem a idade do seu avô. E pra comemorar essa data, aqui está ele. Ele que foi historicamente o maior rival do Gugu durante muitos anos, Fausto Silva. Atenção, galera! Eita, merita! Tá comendo o que aí, opa? Eita, tô comendo agora um sushi, merita! Isso é merchan, Falco? Ô, ô, comeu! Essa daí é boeta, baralho! Quem me convocou é a Carol da Kabura! Tá, Falco, dá aqui. Sou tio! Deixa eu... No iFood, no Rappi... É no Rappi. E no Uber Eats! Aqui, produção. Talvez não dê pra entender que agora eu tô falando japonês! Não, não, é verdade. Vem dia branco. Só um estendinho que eu tô segurando, tô produzindo um resíduo. É, queridos ao vivo, pra senhora dona de casa, é verdade! Eita! Ô, louco meu! É verdade! E aí, você veio aqui? Quem faz aniversário essa semana? Augusto Liberato, meu! É verdade, fazendo 60 anos! 60 anos, é mole! Olha, ô, Bruno Mota! Como eu sou muito amigo do Gugu, eu vou fazer agora com ele um link ao vivo! Um link? Com o Gugu? É verdade, eita! Ele tá no link ao vivo! Tá no link ao vivo! Eita, chama agora o link! Vai aí, caçulinha! Não é o caçulinha que chama o link, mas vai daí! Porque a partir de agora, você está no arquivo confidencial! Meu Deus! É verdade! 60! É verdade! Eita! Que emoção! Ele que olha ele, ele é dono de posto, Gugu! É verdade, Gugu? Fui dono de posto! Fui dono de posto, tá certo, né? Fui dono de posto! É verdade! E você já foi dono de posto! Você já foi taxista, hein, meu? É verdade! Eu já fui agente de viagem! Eita! Calma aí! Ô, louco meu! Agente de viagem! É, eu tinha o de volta pra minha terra! Eu trabalhei muito com limpeza, Fausto! E aí, e aí, para limpeza? Com a banheira do Gugu! Não acharam graça! Era o Sabonete-se! Eu falava, pega o Sabonete-se! O Zambiel! Olha o Sininical! Eba, peraí, ô, Gugu! Pra que tanto emprego, meu? Pra que aposentar, né? Agora ele vai falar de um assunto grave! Um assunto grave? É, na verdade, um crime que você cometeu! Do meu passado? É verdade! Não fala disso, Fausto! Tá muito triste, sim! Um crime que você fez! Não! É um crime! Vamos falar! Não! É verdade, você lembra bem? O quê? É um crime que você cometeu no ano passado! Não! Você gravou o LP! Você gravou o 10 LP! É verdade! É verdade! 10 LP! É verdade! Eu cantei! Eu cantei muito, Fausto! Qual é a sua música favorita? É Pintinho Amarelinho! Que também é conhecido como Melon do japonês com hepatite! Então! Passou o tempo, né, Fausto? É verdade! É verdade! Passou o tempo! Olha só! Eu e você estamos mais uns 60 anos! A imitação começa a ficar roca, né? Com a merda! Essa fica roca! Gasta muito! Eu vou começando a falar assim também, gente! É verdade! Fala, Fausto! É verdade! Mas olha, Augusto Liberato! Sou o Gugu! Eu e você! São as duas piores imitações da TV brasileira! A minha tem até uma identificação! Gugu! Para as pessoas saberem que esse é o Gugu! Eu sei, Augusto Liberato! Amos! Temos uma grande carreira na TV brasileira! Muito tempo! Somos apresentados há muito tempo! Há 60 anos! Olha, eu estou desde o Perdidos da Noite, barato no baile! E você agora pode me ver perdido no SUS! Eita! E Fausto, eu que comecei no Viva a Noite! E agora, se tem um horário que eu não estou vivo, é a noite! Com a minha idade chega às 8 da noite, eu estou dormindo legal! Gente, se eu ponho o Netflix no crédito, eu já paguei se eu dormi! Eita! É verdade! E o meu, antigamente à noite eu e a Lu, porra, começava com pegadinhas e terminava na cacetada! Ele chegou lá, galera! Eita! Viu o Augusto Liberato! Fausto Silva! É verdade! Eita! E agora é hora de um giro de notícias pelo mundo! Eita! É verdade! Astrônomos registraram a primeira imagem da história de um buraco negro. No carnaval passado, a RedeTV já tinha mostrado o buraco verde. O buraco negro registrado na foto tem 40 bilhões de quilômetros de diâmetro, ou seja, é do mesmo tamanho daquele da RedeTV. A gente aguarda em breve outra foto, porque nessa o buraco negro saiu piscando. E em Taiwan, uma paciente reclamou de dor nos olhos e médicos descobriram quatro abelhas vivendo no canal lacrimal da mulher. Os insetos sobreviviam se alimentando de lágrimas. Mais uma vez, eu não me orgulho das piadas que a gente escreveu, é só trocadilho. Então é hora de mais uma Sessão Pavê! A mulher foi no médico e descobriu abelhas dentro do olho. Ela foi fazer um exame e acabou descobrindo um enxame. Sabe qual é o tipo de sangue dela? Abelha! O ator preferido dela é o do coração valente, o Mel Gibson. O lado bom da história é que quando ela tiver que tomar um chá com mel, é só ela chorar na caneca. Quantas lágrimas? Ah, poucas! Só um chorinho! O humorista Danilo Gentili foi condenado a seis meses de prisão por ofensa a Maria do Rosário. Claro, cabe recurso ainda. Não é a primeira vez que o Danilo é processado. Muitos comemoraram, muitos lamentaram. É um grande debate. Para falar sobre esse e outros assuntos, eu trouxe ele, um dos humoristas mais polêmicos do Brasil, Danilo Gentili! Opa! Aqui não dá para você levantar o pezinho igual você faz no seu programa, né, Danilo? Só um pontinho. De novo, né, Danilo? Agora Maria do Rosário. Mano, não é a primeira vez não, né? Já perdeu muito dinheiro com isso? Ah, muito! Inclusive já vou deixar um dinheiro aqui caso aconteça alguma coisa. Já para pagar, né, cara? Chá aqui. Agora você perdeu. Normalmente você ganha? Então, a maioria dos processos eu ganho, né? Você ganha? Sim, porque às vezes o juiz acha injusto, né? Depois que eu vou na audiência, ele escuta a minha voz, ele fala Eu acho muito injusto de processar uma menina com a voz tão linda desse jeito. Você já ganhou algum processo? Já, já ganhei. Uma menina me processou uma vez, você sabia? Ela me processou, falou que eu estava enganando ela. Uma menina, uma criança? Uma criança. Você estava enganando uma criança? Sim, ela falou que quando eu escutava a minha voz, eu corria para a sala achando que não estava passando um bondinho em companhia. Vou até deixar essa aqui para a criança, porque essa foi muito boa. Tem mais alguém que acha a sua voz, fala muito da sua voz, né? Alguém acha a sua voz bonita? Uau, o Pabllo Vitale, acho demais. O Pabllo gosta muito. Deixa mais, acho melhor deixar mais... Vou deixar, bom Pabllo, né? Você gosta da Pabllo? Eu gosto, mas vou fazer uma banda com ela, né? Vai se chamar o Saco Torcido, porque aí... Esse programa vai sair claro. Eu conheço você há muito tempo, mas lá em Santo André, você trabalhou com muita coisa já, né? Trabalhei, já. Já trabalhou com o quê? Já trabalhei em telessexo. Você já trabalhou em telessexo? Já, já trabalhei muito. Sabe quem gostava de ligar para mim? Quem gostava? Os padres. Por causa de lembrar a voz de criança, né? Não é mais o que foi? Vou deixar a maçã em boa de maçã. Bom, agora vamos falar sério desse caso. Eu acho um mau sinal quando a gente começa a aprender com mediante, tem corrupto solto. Eu posso não concordar com o que a pessoa fala, mas eu vou lutar até o fim pelo direito dela dizer aquilo. A gente pode falar sério sobre o assunto da sua prisão? Posso fazer essa pergunta? Não, Bruno. Porque eu já tenho que ir, porque já é de noite, velho. Não é um jeitinho, senhora, senhoras e senhores. Esse foi mais um Diário Semanal, gente. Muito obrigado pela sua presença. Se quiser vir assistir ao vivo ou fazer um open mic, se for de São Paulo, diariosemanal.com.br. Se inscreve. A gente está aqui duas vezes por semana. Tchau, gente. Muito obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti